Salve, salve, salve tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo eu vou estar passando as informações pra vocês aqui sobre a Eurocopa Pra vocês não se dar mal, tá? Então mano, deixa o likezão, se inscreve no canal Vai estar fortalecendo aqui o nosso conteúdo A ser recomendado pra mais pessoas também, beleza? Ativa o sininho que isso aí vai ajudar demais Pro YouTube recomendar também na aba lá de... De notificação sua, né mano? Pra você aparecer e assistir o conteúdo que a gente postar, tá? E por que eu tô nessa parte aqui da seleção da temporada na arena dos Tots, cara? Porque tem um pack, cara, esse pack aqui, tá vendo? Que é o pacote limitado do Tots Bom, na Eurocopa a gente vai ter um pack desse daqui, tá? Sinceramente, cara, eu não curti tanto esse pacote Até porque eu não peguei nada de tão relevante, de tão bom assim Nesse pack aqui Vocês pegaram alguma coisa, chegaram a pegar alguma carta legal? Porque, particularmente, não peguei nada E bom, pra que eu tô falando sobre esse pack? Porque na Eurocopa, que tá chegando dia 11 até o dia 13 A gente vai ter aqui um pack desse daqui com cartas da Eurocopa adicionada, né? Mas possivelmente vai ter aqui essa parada de mista, né? Que é horrível, se você me perguntar É muito ruim, cara, mistura os eventos anteriores com os atuais E vira aquela bananeira toda E, particularmente, não curti tanto essa ideia que ele trouxe essa temporada, né, cara? Eu não curti de nada, mano, nada Eu não curti isso aqui E, bom, vai ter, sim, essa parada mista, né? Mas, aqui, junto do pack também Teremos aí cartas da Eurocopa, né? Eu não sei se vai ser nesse pack aqui exato Mas foi divulgado que a gente terá Recompensa, igualmente, esse pack aqui Em uma das abas, tá, rapaziada? Então, pode esperar aí que vai pintar muita carta pra vocês E se for exatamente igual aqui Você já sabe o que você vai fazer, né? Garante o seu masquerano Porque eu acho que é bem mais jogo Do que pegar esses packs aí Vai que você tenha sorte Você pode tentar sorte, né? Mas, eu pegaria o masquerano De ideia pra vocês Outra coisa Outra coisa agora Que é bem importante, cara É que a gente vai ter o modo torneio Novamente, né? Adicionado Bom, até atualmente, cara A gente tem aqui Esse da Champions League, né? Que você tem ali A opção de escolher o time Dificuldade e tal As recompensas Principalmente recompensa, né? Caso tu seja campeão Tu ganha ali umas recompensas bacanas E tal A gente vai ter exatamente a mesma coisa No evento da Eurocopa, né? No modo torneio da Eurocopa Esse daqui expira em 5 dias Justamente o dia que vai estar chegando pra gente, né? Tudo certinho Então, cara Espere aí Que vai estar muito bom mesmo Pra gente estar pegando as cartas, né? Você vai ganhar os pontinhos ali A gente não sabe como é que vai usar esses pontos ainda Mas creio eu que vai ser adicionado Péquizinho na loja Você vai lá na loja Coleta certinho E garante umas cartas, né? Eu espero que seja assim Porque eu acho que vai ser bem mais jogo pra gente, né, cara? Então vamos esperar aí chegar a Eurocopa Mas tem mais novidade, cara Espera aí Que você vai pular da cadeira pra trás, rapaz Vamos lá, mano Que é muita coisa que eu tenho pra fazer pra vocês E mostrar aqui pra vocês Que vai estar chegando pra gente, mano E bom, rapaziada A primeira informação, né? Que a gente teve aqui Foi que teremos a transferência de treino, né? E como você está vendo Agora a gente vai ter aqui Mais uma abinha adicionada Aqui, tá vendo? A gente vai ter uma aba adicionada Que é especialmente Pra transferência de treino E bom Como vai ocorrer isso, cara? Como é que você vai garantir transferência de treino? Bom, como foi divulgado Pela EA Sports e vazadores A gente vai ter que trocar coins Pelo item de transferir treino Que eu acho bastante justo, né? Mas agora a gente tem que ver Como é que vai ser o custo Pra conseguir comprar esses itens aqui, né, cara? Porque se for muito caro Eu acho que não compensa tanto, né? Mas bora ver Como é que vai acontecer isso aí Eu espero que seja de boa Pra gente estar concluindo E não se esqueça Quando chegar Lembre-se que tem 10% De XP aqui Que eles pegam, tá, rapaziada? Então não transfere o treino todo Pra outra carta, né? Só transfere metade E aqui a gente tem aqui Uma ideia, né, mano? Que é dar uma carta Que era nível 30 Que passou o treino aí Pra outra carta, né? Que ficou com nível 29 Então a gente vai ter esse descontinho aí Que eu, particularmente, achei bem paia A EA Sports fazer, né? Mas é isso, né, cara? Tudo em EA Sports agora tem desconto, né, cara? Até pra você comprar alguma coisa Tem que ter desconto Então fazer o quê, né? EA Sports sendo EA Sports, né, cara? Incrível, incrível, mano E bom, né, mano? O modo torneio aí Da nossa querida Eurocopa Vai ocorrer basicamente assim, né? Você vai fazer a mesma coisa Que é da Champions League Vai escolher seu time ali Vai ser direcionado pra outras partes, né? Como é essa daqui, né? Que você vai ter a opção de escolher Três opções de chave que você quer cair Por exemplo, você quer cair contra a Itália Esse time Aí vai ser sorteado Você tem três chances De tá alterando a chave que você caiu Por exemplo, você caiu com... Você escolheu a Alemanha Caiu nessa chave aqui Que, particularmente, só tem time fraco Aí tem a chance de você tá escolhendo Tá vendo aqui, ó? O Zuffley Tem a opção de você tá mudando essa chave Aí você pode até cair com o time mais forte, né, cara? É interessante isso aqui que a Esports fez Desde os anteriores pra isso aqui, cara É bem interessante E aqui é a chave, né, mano? Uma ideia que eles fizeram Da chave que a gente vai ter, né, cara? Você tem a opção aqui de escalação Tem a opção aqui de mudar a recompensa, né? Que você vai ganhar a recompensa Tem como você olhar quanto que recompensa que você ganha Eu espero que seja ponto pra trocar por jogador E que seja legal, pelo menos, né? E aqui tem como você tá vendo Qual time que você vai tá pegando, né? Isso aqui é bem interessante Eu, particularmente, curti demais Esse design, né, também Se for bem assim Vai ser bem atraente Bem legal, mano Vai ser muito top aqui Jogar essa Eurocopa 2024 Comenta aí sua expectativa Tá gostando da Eurocopa, mano? Eu, particularmente, tô adorando aqui Essa ideia que eles tão trazendo, cara Vai ser bem interessante E, bom, rapaziada A última novidade que a gente tem nesse vídeo de hoje É que no dia 11, o TC, tá? Login no dia 11, o TC No momento a gente vai ter somente isso aqui, né? Eu espero que, realmente, essa carta seja pelo menos boa, né? Que não seja aquelas cartas sem vergonha Bom, levando em conta que as cartas do Fernando Torres até agora foram tudo legais, né? Então a gente vai ter, possivelmente, uma carta meta aí Pra quem tem time intermediário, né, cara? Eu, particularmente, vou testar em game essa carta Pra ver como é que vai se sair Se eu achar atraente, legal essa carta Eu dou aí meu feedback pra vocês Lá ele, Deus é mais Mas é isso, rapaziada Curtiram as novidades, cara? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Esperem a Eurocopa chegar Beleza? Vai ter código dia 11 também Então vocês ficam ligados aí no canal Eu vou postar o código pra vocês aqui Do UFC Mobile, tá? Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu!